Ah, agora é uma vez só pra Roberta, essa chata, essa... Aham, jura, já tá morrendo de saudade. Rô, assim, eu não tenho palavras pra te agradecer por tudo que tu fez por nós, né, por estar com a gente em todos os momentos, assim, desde que a gente imaginou aquele casamento gigante, gigante pra nós, né, né, aquele monte de coisa, meu Deus, pra onde a gente começa e, né, tu chegou na nossa vida, nos trouxe uma paz, uma calma, né, tu é, assim, ó, sensacional, foi maravilhoso poder dividir todos esses meses contigo, sabe, eu não tenho palavras, assim, pra dizer o quão importante tu foi e o quão bom é estar perto de ti, né, porque ter uma pessoa super pra cima, super extrovertida, tá sempre rindo, brincando, fazendo a gente sentir super à vontade, vai, eu não tenho palavras, assim, pra tu ter ajudado a realizar o meu sonho, né, que, como eu sempre disse, casamento era o meu maior sonho, e tu foi a chave pra tudo isso acontecer, então eu só tenho a te agradecer, de verdade. Roberta Monteiro conseguiu fazer a Natália falar por um minuto olhando para o vídeo sozinha. É um avanço. Rô, eu acho que, assim, ó, eu, como sempre, muito didático, né, eu divido, eu divido o que eu vou falar em duas partes. Primeiro, a profissional, né, primeiro, a questão profissional da Roberta Monteiro, que eu acho que não tem muito além do que ser dito, do que já foi dito, né, do que já foi dito por outras pessoas, em vídeos, em depoimentos, mas, assim, tudo que precisava acontecer, aconteceu, tudo que precisava ser feito, foi feito, então a gente não se preocupou com nada, a gente só curtiu o nosso momento, a gente só curtiu o nosso dia, e se desse alguma coisa errada, já tava resolvido, então a gente não, não precisava se preocupar. A gente só aproveitou, e isso é a competência, né, o profissional, o que é a Roberta, o que eu assinei no contrato com a Roberta, né, mas a parte dois, né, a segunda coisa seria a Roberta, que eu não assinei no contrato, que não tinha como assinar no contrato o teu cuidado, o teu carinho, a tua dedicação com a gente, de falar com a gente, porque os noivos sempre nervosos, agitados e trabalhando demais, então a gente não tem tempo pra nada, bem dizer, né, e tu sempre, assim, a tempo e a hora, respeitando os nossos horários, respeitando as nossas, o que nós tínhamos, né, em orçamento, em condições de quando fazer, onde fazer, a gente remarcou isso três vezes, e tu sempre ali, ó, segurando pela mão, a gente teve uma época que a gente não sabia quando é que vai ser, como é que vai ser, calma, a Roberta tá vendo, sabe, era tipo assim. E a tranquilidade que tu nos passou, né, nisso tudo, porque é difícil, meu Deus, a gente vai casar no meio de uma pandemia, sabe, e tu teve um cuidado com tudo, né, vieram pessoas de vários lugares, e tu vê, assim, que todos os protocolos foram seguidos, assim, de maneira... É, faltou a palavra. Completa. É, mas foi tudo muito bem seguido, foi tudo muito bem. Foi tudo, sim, foi excepcional o teu trabalho, sabe, durante tudo isso. Todo mundo comentar, assim, sabe, a gente sai do casamento e todo mundo fala muito bem de tudo, de tudo, de tudo. É, sabe o quão difícil é, tipo, ter 30 pessoas diferentes no lugar e todo mundo sair elogiando tudo, tipo, tudo, não teve uma coisa que a gente não ouviu falar bem. Desde o protocolo de segurança, das mesas separadas, a decoração, a alguns momentos, aos horários, todo mundo só elogia. E isso é encantador, isso é o profissional da Roberta, né, isso é o que tu faz, isso é o que tá no contrato, que a gente espera que seja cumprido. Mas a gente sabe quantas pessoas têm muita dificuldade mesmo de fazer isso, quantas pessoas têm essa cerimonialista e têm problema, né? A gente tem uma amiga que casou e que deu o maior problema no casamento, assim, e tinham cerimonialistas caríssimos, sabe? Não vou citar o nome aqui, né? Mas, enfim, e a gente teve a Roberta, e a gente teve a pessoa da Roberta, eu acho que isso é muito importante dizer, sabe? A Roberta meio que entra pra família, assim, tu entrou, assim, e a gente pensava nisso contigo, e era só o assunto do momento, então tu tava extremamente envolvida, e em momento nenhum eu me senti inseguro. A gente tava na meia pandemia, bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira arco-íris, tipo, a casa tá quando? Calma, a gente vai conseguir, a Roberta vai ver, a Roberta vai resolver, e a gente vai conseguir. Então, a segurança, assim, é um tomador de angústia, tu tira a angústia da gente, e a gente fica preocupado com as coisas que a gente realmente tem que ficar, que são as nossas coisas pessoais, os nossos votos, o que a gente pretende fazer ou não fazer no dia. Com certeza. Então, assim, ó, a gente quer te agradecer pelo teu trabalho, mas a gente quer te agradecer também pela pessoa que tu foi com a gente, pelo teu carinho, sabe? Pela tua dedicação nesse sentido. Com certeza, muito, muito obrigada por tudo mesmo, a gente já sente muito a tua falta. É muito estranho, né, não ter que falar, porque a gente ficava assim, depois da semana que passou no casamento, tá, o que tem que resolver com a Roberta agora? Na mão de mel, já tava mandando mensagem pra ela, se não tem que ver agora nada com a Roberta, já tá tudo resolvido, mas é muito estranho, assim, porque parece que falta, né? Falta. Era pra ser um vídeo de três minutos, a gente falou seis. É, tá, é, fazer o que, né? Rô, brigadão por tudo, né? Viram outros momentos, eu queria casar mil vezes com ele, mas casar mil vezes é só pra te ter lá com a gente de novo. Não, com certeza, e assim, ó, não precisamos te dizer que onde a gente vai, a gente fala do teu trabalho, né? Com certeza. Onde alguém falou em, ah, vou fazer, a gente já tá indicando, porque ficou isso, né? É uma marca muito positiva e não tem mácula, né? É uma marca que não tem mácula, eu acho que é isso. Um super beijo, vô. Beijo, vô. Segue fazendo teu trabalho e realizando sonhos de outras pessoas. Tchau, tchau.